Então, esse exercício aqui, troca de valores, que a gente já fez no Pascal, vamos fazer ele no C, tá ok? Vamos lá para o C, vamos aproveitar esse código aqui e vamos criar um novo aqui, vamos salvar ele então, com o nome de, como a gente vai dar, esse aqui é troca de valores, né? Troca valores, muito bem. Vamos colar isso aqui. Então, quais são as variáveis que eu tenho? Então, pegando o mesmo gancho isso aqui, então, A, B e auxiliar, né? Então, é o mesmo que tem aqui, A, B e auxiliar. Então, vamos lá, as variáveis, vamos colocar do tipo inteiro, tá ok? Inteiro, então, A, B e auxiliar. Beleza, A, B e auxiliar. Então, vamos botar aqui, seguindo a mesma coisa, não vai mudar, Então, o A recebe 5, tá? O B recebe 10, o auxiliar vai receber o A, aí o A recebe o B, tá? E o B recebe o auxiliar, que é o conteúdo do A, tá ok? Então, agora a gente já pode estar dando um printf aqui, então, quando A é igual, tá? Agora, você lembra que a gente tem que colocar o sinal de porcentagem D, porque é tipo inteiro, tá? Uma vírgula e o nome da minha variável, que é A, tá ok? Deixa eu tirar isso aqui daqui, que isso aqui eu não preciso mais, tá? E o B? O B recebe, então, o B. Vamos ver agora. Vamos agora, então, compilar isso aqui, compilando, compilando, já passou, beleza? Então, A recebe 10 e B recebe 5, sendo que o A vale 5 e o B vale 10, como estão vendo aqui, ou seja, já está fazendo a troca perfeitamente. Aqui, então, eu posso, sim, estar colocando aquele barra N, tá ok? Para que a gente possa visualizar, então, melhor esses dados aqui. Então, A recebeu 10, B recebeu 5, ou seja, a troca de valores foi efetuada, tá ok? Até eu vou pegar este conteúdo aqui e vou botar aqui, porque serão tantos exercícios que vai ser importante, Então, a gente ter isso aqui, tá? E um bloco de comentários, tu inicia, então, com barra, asterisco e finaliza com barra, asterisco. Então, vejo que isso aqui já é diferente do Pascal, onde eu inicializo com chaves e fecho com chaves, tá ok? Fácil, né, pessoal? Muito bem, então, agora, na próxima, eu já vou inserar aqui, eu não vou mostrar o scan aqui, aquilo que vocês já viram de operações de, a gente poderia ler o valor de A, ler o valor de B, usando o scan aqui, tá certo? Aí, efetuar essa troca. Eu não vou fazer isso, pessoal, porque acredito que eu, que seria uma perda de tempo a gente fazer isto neste momento, tá ok? Porque vocês já sabem fazer isso aqui, usando o scan aqui, beleza. Então, eu vou inserar por aqui, o que importa aqui é essa lógica, tá ok? Vejo que isso aqui é só questão de lógica, é raciocínio lógico. Eu tenho uma variável que vai passar para outra, então, eu sempre vou ter que usar uma auxiliar para eu poder fazer isto aí. Tá ok? Beleza? Isso aqui é... Imagina que tu tenha dois copos na mão, um em cada mão. Daí, tu quer passar o... Trocar... Você quer trocar o que tem numa mão, tu quer pegar o copo da outra mão e vice-versa. Então, o que tu faz? Tu pega o copo de uma mão, coloca em uma mesa, por exemplo, em algum lugar, bota o copo da outra mão nesta tua mão que tu tinha tirado, e vai lá na mesa e tira o copo e coloca na outra mão. Então, a gente está fazendo isto aí. Então, a gente está usando algo auxiliar para a gente poder fazer esta troca, tá ok? Valeu, então, agora a gente vai fazer este mesmo exercício em Java. Um abraço, tchau!